Com o programa Google Earth, é possível fiscalizar o desmatamento florestal. Confira! Utilizando o programa Google Earth, é possível localizar desmatamentos ocorridos em áreas específicas no mapa. Aqui vamos escolher um local, vamos escolher a cidade de Ilhéus, na Bahia, pesquisar. O programa vai nos levar até o ponto onde está a cidade de Ilhéus. Aproximando uma área no mapa, próxima à cidade, nós podemos observar uma grande área desmatada aqui, numa foto registrada em 19 de dezembro de 2010. Com essa ferramenta, é possível, aqui nesse ícone do reloginho, fazer um acompanhamento do registro histórico de imagens aqui dessa região. Por exemplo, em outubro de 2001, podemos verificar que a área estava bastante preservada. E avançando um pouco mais, em dezembro de 2010, verificamos um grande desmatamento na região. Essa ferramenta é útil, marcando aqui, com esse PIN, você tem os dados referentes à latitude e longitude na região. E essas informações podem ser utilizadas para buscar outros dados em outros sistemas. E assim, vamos lá.